Não está sempre a qual a planta tem que se cosechar. Vou passar lá atrás também para desfrutar. Agora vou me ir ao outro lado para se cosechar. E basicamente, essa é a inspirar-nos também para chegar nessa decisão. Uma coisa comigo é rapidamente. Ayer, aderente da minha app, uma invitação do secretário-presidente da Câmara de Comércio, com o convidador de empreendedor para dar uma nota de instrumento para aplicar o subsídio, para essa inversão, para a fiança, para o crescimento econômico. Uma coisa com a nossa trá-riba já, um pouco mais duro, com a Holanda a reconhecer dentro do acordo de governação, e esse manco também aqui tem certos brainstorms na questão. Também está semelhante com a nossa planta, com a água tiqui-tiqui, batamira e cosecha, e amanhã, ojalá nós podemos picar frutas. E essa é a nossa satisfação. E também nós temos uma filosofia que a única constante é o câmbio. E nós não temos medo de câmbio. e nós temos que invitar a câmbio, e pôr o câmbio para o progresso. E essa é a nossa conclusão. que o partido humano que está agora aqui, talvez certos câmbio não me segura assim, para seguir brilhando, brilhando, criar energia, renovar e seguir para adelante. E se esse é o câmbio que é importante. E se esse é o câmbio, e se esse é o câmbio, e se esse é o câmbio, tem o caso que está na boa mesma pessoa, também, pode ser possível. E agora nós temos que, que ayer, nós escolhemos o líder político novo, o senhor Gisela McWilliam, e que é a hora que tem a tarea, para seguir para adelante com o partido, seguindo toda a guarda de Gisela, com a sua família, mas é partido para progresso, e assim é a nossa contribuição no progresso de corso. A nossa querida e a nossa sentida também, e a nossa esperança também, que tudo é que muda aqui, muda no final para adelante, e nunca um líder não pode conseguir isso.